Brava vem dançar Que a banda começou É o samba soa Que o outro globa me ensinou Vem dançar Vem dançar Vem dançar, irmão É a vez Do samba soa Venha se embalar Nessa marcação É muito importante O clima dessa união Vem dançar Vem dançar Vem dançar, irmão É a vez Do samba soa Este é o momento certo Nossa libertação Se a gente usar a força Dessa canção Dessa canção Que a banda começou Que a banda começou É o samba soa Que o outro globa me ensinou Vem dançar Vem dançar Vem dançar, irmão Vem dançar, irmão É a vez Do samba soa É o samba soa É o samba soa Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, irmão É a vez do samba soa Vem dançar, vem dançar, vem dançar 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 Yeah Totó Mugabe, Hora de União É Hora de União, já é o segundo disco Já é do Fêmea Brasileira Faz parte Essa música Faz parte da trilha da novela Dança Indês É o Totó Realmente, para mim, um dos grandes compositores Já nos deixou, infelizmente Não me deu somente essa música Como outras também Nos dois LPs E uma música que foi Meio que relativa Porque a disco Que eu fazia com o Paulinho E os outros compositores Era uma coisa Bem dançante Bem abrangente Em nível de disco Essa música não, ela já tem um cunho Mais político Vamos dizer Falando sobre a cor Sobre as raças Então ele Eu meio que levantei uma bandeirazinha Mas as pessoas, na verdade Eles queriam curtir Queriam dançar Então Uma coisa que nós sabemos Que algumas pessoas mais engajadas Tomaram isso Mas A galera queria, na verdade Dançar Esse funk Porque ele é um funk Ele é um samba soul Foi o primeiro samba soul do Brasil Foi esse Hora de União Do Total Mugabe Os meus LPs LPs Gravados nos estúdios reunidos Na Avenida Paulista Foram gravados Com a banda Leigh Jackson Que eram Marco Aurélio Bizzi Sérgio Lopes O Claudio Condé Luiz Malulli E o Marcos Mainar Essa era a banda A direção Produção Foi do Paulo Roberto O maestro E o Eduardo Assad Você fazia shows Na noite Na crepa Cantava em casa Na noite É, fazia shows Pelo Brasil todo Quando eu estourei Realmente Onde eu menos fazia show Era em São Paulo O Nordeste Foi assim Uma parte do Brasil Que me acolheu De uma forma Assim Extraordinária A primeira vez Que eu fiz um show Foi em Sobral E Nem tinha estourado ainda Estava começando A tocar música Para mim Foi uma Uma coisa muito Diferente Eu nunca tinha me apresentado Eu lembro que nós viajamos Com Um baixo E uma guitarra Não Uma bateria E uma guitarra E lá na cidade Eles Colocaram Os outros instrumentos Era o O empresário Muito forte Que tinha na época Era o Pinga José Carlos Mendonça E o Pinga Comprava Assim Muitos shows Dos artistas Mas na minha época Ainda não tinha começado A fazer isso A trabalhar dessa forma Depois sim Depois quando eu já Estourei Ele comprou 30 shows Depois mais 30 Ele é um Empresário muito forte Até hoje Ele é forte Na região E o José Carlos Bartilotti Que era um outro Empresário também Então eu trabalhava muito Para o lado norte Nordeste O meu empresário Em São Paulo Na verdade Era a própria gravadora Era a própria gravadora Eles que faziam Toda essa jogada De marketing E vendiam os meus shows Depois Um ano Mais ou menos Para frente Eu tive um outro Empresário Que já faleceu Que era do Rio de Janeiro Luiz Andrade No mesmo momento Que você lançava O seu disco Tinha os artistas Da Black Music Ali dos anos 70 Sim Quando eu fui lançada Já tinham Os artistas Da Black Music Que tinham no Brasil Já bem anteriores Eram O Cassiano O Tim Maia Gerson King Combo Que é o rei do som Que eu me lembro Mas esses três Paulo Diniz Também já era Antes era uma geração Anterior à minha E quem mais? Mas existia um movimento Ou não? Cada um fazia Olha Na verdade O movimento Ele vai se formando Conforme Uma teia Vão surgindo Os artistas Então Existia sim Porque se nós Virmos As gravações De dança Tinham aquelas danças Já de Black Os Blacks Que se assumiam Com seus cabelos Então eles curtiam Tinha o James Brown Que já era Nossa Que era um ícone Então já vinha O Tony Tornado Também É geração anterior à minha Então existia sim Já um E tinha a Márcia Maria Que eu acho que era Uma cantora Que ela desenvolvia Esse trabalho também A única Ela Eu cheguei Tamborim Samarilá Fez meu brother Se enxergar Meu tamborim Então ela É daqui Me lembro bem Dessa música E na verdade Em termos De soul music Eu acho que a Márcia Era a única representante Que nós tínhamos Ela foi para a Europa Uma época Agora há pouco tempo atrás Ela faleceu Mas assim É interessante isso Porque não tínhamos Cantoras Para soul music Tínhamos Elza Soares Que era Que era outra história Era uma música negra Mas era outro tipo de música Enfim Então Tínhamos isso Cassiano Tinha o Tornado O Gerson Paulo Diniz E a Márcia Que eu me recordo agora Tinha o Dom Beto Que também fazia uma música Puxada para black music E eu acho que mais ou menos Esse mesmo Vamos fazer alguma coisa do Tim? Já virei calçada Maltratada E na virada Quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo Quase mudo No entanto Num segundo Esse livro Veio à mão Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já dormi Na rua Já pedi Ajuda Mas lendo Aprendi O bom senso Mas lendo Aprendi O bom senso A imunização Coração Racional Já virei calçada Maltratada E na virada Quase nada Me restou a curtição Já virei Já virei o mundo Quase mudo No entanto Num segundo Esse livro Veio à mão Já pedi Saudade Já fiz muita Coisa errada Já pedi Ajuda Já dormi Já dormi Na rua Mais lendo Aprendi O bom senso Mais lendo Aprendi O bom senso A imunização Racional 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 E tinha aquela outra também Ah Se o mundo inteiro Me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que no mundo A gente tem pra ir Que um nasce pra viver Enquanto o outro rir É isso, né? É, acredita que isso é legal, né? Com esses dois discos E depois Por que o seu contrato acabou com a filha? Se havia tanto sucesso Nós sabemos que É uma indústria fonográfica Então, eu creio que Quando o produto Quando entram outros produtos A serem trabalhados e tudo Eu acho que Não há interesse deles mais Em dar continuidade Eu tive sorte em estourar No primeiro trabalho Mas, por outro lado Eu não tive uma Uma programação De trabalho Então, o Leide vai começar Cantando disco Depois nós vamos Enveredar por aqui Não houve isso Então, acho que isso me prejudicou muito Logicamente Graças a Deus Eu trabalho até hoje Com o nome Leide Zou Trabalho com os meus sucessos E abrangendo também outros Por exemplo Eu canto coisas da Rita Lee No meu show Que eu adoro Dá um pedacinho Banho de espuma Mania de você Meu bem, você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Mulhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Por telepatia Sol no mar Na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Por aí Então, eu aprendi A trabalhar nos meus shows Cantando Meus sucessos Sucessos de outros artistas Edmota Tim Maia Rita Lee Marina Lima Da Marina Tem que lembrar Inclusive, eu fiz um show também Todo autoral Referente à Marina O que eu faço mesmo da Marina? Marina Tem que lembrar, gente Faz um tempinho já Qual é essa? Qual? Ah, é Meu mundo, você é Quem faz Desculpa Segue o barco Vai Um, dois, três E... Meu mundo, você é Quem faz Música, letra Dança Meu mundo, você é Fulgaz Tudo em você é Quem lança Lança mais e mais Lança mais e mais Só vou te contar Um segredo Nada entre nós Nos alcança Foi sendo você Meu brinquedo Nada machucar Nem cança É isso É isso Público Eu tenho um público Eu tenho um público muito grande Tanto em termos de A faixa etária Como na diversidade em si Do público Então, para mim, não foi difícil Continuar trabalhando Justamente porque eu deixei Eu deixei muito sucesso Na estrada E as pessoas vieram Curtindo isso Anos 80 Foi realmente um ano mais Meio complicado Já para o final Mas, de uma forma ou de outra Eu acho que O nome Lady Zoo E o trabalho que foi deixado Porque, você veja Acabou a disco Mas aconteceu O Dancing House É que a gente fala Que são os primos da disco Sim, sim O Alma Negra Foi um trabalho que eu Tony Tornado Carlinho Trompete Luiz Wagner O grande guitareiro De quem eu sou muito fã E o Tony Bizarro Fizemos um projeto Bem dirigido A música black mesmo A música negra E desse trabalho Saiu Uma música romântica Que o Frank Arduini Produziu Eu não poderia imaginar Que fosse o fim E nunca quis te magoar Não sou assim Eu só queria ter o brilho Dos teus olhos E só pedigam um pouco mais O seu amor Eu não poderia imaginar Que fosse assim E na verdade Eu só quis ter você pra mim Eu não queria essa dor Dentro do peito Nem esse fogo me queimando o coração Meu amor Não deixe que eu me perca Mundo afora Respeite essa paixão Não vá embora Me dou mais mil razões Para ficar Comigo Meu amor Menti Menti Porque Achei Que desse certo Pensei Que fosse o caminho Mais perto De ter você Pra sempre Junto a mim Essa música romântica Muito bonita Tocou bastante também Essa música é do Frank Arduini E produção dele também Que estava nesse LP Do Alma Negra E dali ele saiu Pra ir pra um trabalho Da Warner Continental Foi onde nós fizemos O LP Louco Amor Isso já nos anos 90 É Anos 90 Foi um trabalho Onde eu mostrei Mais o lado romântico Houve uma regravação Da noite vai chegar também Nesse trabalho E Onde sobressaiu realmente Esse lado mais romântico Onde essa música Tocou um pouco mais Mostrou uma outra faceta Porque quando se fala Em meio de zoo Geralmente Porque é música dançante E tal E não Tem essa coisa Eu gosto Eu acho muito bacana Acho que Você É mais tranquilo De fato é romântico Eu gosto sim Acho muito bacana Acho que dá vazão Uma interpretação diferente Acho Eu gosto Você tem coisas Que tem vontade de realizar Dentro da música Que ainda não fez? Me fizeram essa pergunta Outro dia Eu acho que eu já fiz tudo Dentro do meu trabalho Eu admiro muitos compositores Muitos artistas Mas Até outro dia Se você quiser Se você gostaria de gravar com alguém Eu sou fã de muitos artistas Mas tem um artista Que eu sou muito fã Que é o Gilberto Gil É Então se eu pudesse Gravar com ele Eu acho que seria um grande sonho Aff, Maria Tem tanta coisa bacana Que tem dele aí do Gil É Deixa você Não vai ser bom Não vai ser Bom pra você Nem melhor Pra mim Fazer o que quer Só Acabou Não lembro O dia Está lendo agora Na verdade Muito pior Eu acho O Gil Tem muita coisa legal Tem muita coisa Que Expresso 222 Que marcou muito A minha Infância Aquele LP dele Um banda Um Um homem assim Tem muita coisa bacana Muita coisa legal Conheço Eu Fui fazer Fui convidada A fazer o trio elétrico Da Daniela Mercury Acho que Em 90 e pouco Não me lembro o ano exatamente E lá Eu conheci o Gil Então ele é Uma pessoa assim Extraordinária Tem nem o que falar Eu sou fã dele Você acompanha o que acontece Hoje na música? Eu ouço Então O que acontece na música A gente ouve O que rola Tem Sempre tem Aqueles artistas Que Você se identifica mais E tem o gosto musical Popular do público O apelo do público Que quer ouvir Algumas coisas Então eu acho que a música É válida Porque as pessoas Elas têm necessidade De ouvir aquilo Se contentam com aquilo Então eu acho que Toda expressão musical Eu acho que é válida Não há um interesse em abrangê-los Aliás, apesar de que eu já tenho um público Totalmente fora da minha faixa etária Que me acompanha nas redes sociais Que acompanha o meu trabalho Sim, lógico Instagram, Facebook Sim, eu mexo com as minhas redes Respondo Logicamente que Eu tenho A turma que me ajuda A galera que me ajuda também Mas eu Instagram, Facebook Essas coisas eu faço Twitter Sou bem ativa Não, só uma vez Que eu entrei no meu Eu era muito Garota, estava muito estourada E eu entrei no meu apartamento No meu apartamento No hotel E tinha uma mulher lá dentro É E eu fiquei com um creio de medo Eu sempre viajei Só com a produção Então nunca tive uma pessoa Comigo Alguém da minha família Alguém mais próximo E essa garota estava lá dentro E eu falei Mas o que você está fazendo aqui? Não, porque eu sou sua fã E eu Eu tinha chegado do show Da morte cansada E eu tentando explicar para ela Para ela sair Que eu tinha que ir tomar banho Ela falou Não, pode tomar banho Que eu espero Não, pode ir Eu espero Eu falei Jesus É coisa que eu faço Mas essas coisas A gente Passa algumas coisas Nunca tive nada Muito Uma vez eu fui cantar Numa arena Assim O público todo em volta E eu vinha de trás E anunciaram Com vocês Ladies Eu sou muito pequenininha Aí todo mundo sentado E o cara falava Dá licença Dá licença Aí eu Dá licença Dá licença A gente quer ver a Ladies U Mas eu sou a Ladies U Eu tenho que passar por aqui Meu filho Eu tenho metro e cinquenta e dois Você é a Claudete A Claudete hoje Que é menor que eu Nossa, eu sempre usei Muito a plataforma Sempre usei saltos altos Porque Eu ganhei um apelido Quando eu estudo à noite As pessoas hoje falam em bullying Engraçado Eu acho que eu era muito ingênua Então Porque na época Que eu era adolescente Eu fui estudar no noturno E uma garota Olhou para a minha cara E falou assim Oh, Batatinha Você sabe como é É o apelido É o apelido E ficou Quem é a Azuleite? Ninguém sabia A Batatinha Aí foi a gravadora Quem colocou meu nome Meu nome de batismo Foi minha avó materna Ela me colocou Azuleite E chegando na gravadora Na ocasião Os diretores Presidentes Tinha o Paulo Coelho Que fazia parte Da gravadora O Roberto Menescal O Paulo Guerra Enfim Então Em um consenso Eles resolveram Que o meu nome ia Dizem até Que foi o Roberto Menescal Que trocou de Azuleite Para a Leite Azul É Em primeira Assim você fica meio Nossa Vem uma coisa Não é Que chamar Nossa Mas quando você Procurava o Sebastião Chegava Era Azuleite Inclusive É interessante Porque Um dia Eu estava em casa Ouvindo a rádio Eu sabia que o Eli Correia Que é um radialista Famosíssimo Ele tinha uma caravana De artistas Aí eu levantei cedinho Fui lá no programa dele Que era ali na Na Tupi Se eu não me engano Aí fui lá pedir para ele Para cantar na caravana dele E ele me contratou Ah, você quer cantar? Quero Então ele me anunciava Com vocês Azuleite A sambista Porque eu cantava E aí eu já tinha uns 14, 15 anos Mais ou menos Cantei com ele Correia Eu cantava sambas Nessa época Cantava É água no mar Esse tom Esse É água no mar É maré cheia Oh Mareia Oh Mareia É água no mar É água no mar É maré cheia Oh Mareia Contam que toda tristeza Que vem da Bahia Nasceu de uns olhos morenos Molhados de mar Não sei se é conto de areia Ou se é fantasia Que a luz da candeia Lumia pra gente cantar Um dia morena Enfeitada de rosas E rendas Abriu-se ao sorriso De monstro E pediu pra cantar A noite encontrou As estrelas Bordadas de prata E as águas De amarelinas Eram gotas de luar Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era só Alto, né? A Clara cantava alto A Clara cantava alto mesmo Ela Quem foi Que mandou O seu amor Essa música é muito bonita Se fazer de canoeiro Se fazer de canoeiro O vento que rola nas palmas Passa do veleiro Do veleiro E leva pro meio Que a gente Ter ter tido esse Não sei se é porque Justamente eu estudei tão rápido Eu também fui muito Ovacionada Tudo E eu era muito tímida Na verdade Eu fui uma Nossa Eu era uma pessoa De tipo De querer me enfiar Embaixo da mesa Sim É porque Na verdade O tímido é assim Ou ele morre Ou ele encara E é verdade Eu sempre fui muito tímida Eu tinha todo um Uma estrutura Uma menina tímida Eu era uma menina De uma condição financeira Muito paupérrima Então isso te deixa Mais complexado Meus pais? O meu pai era ferroviário Hoje é CPTM Na época era Santos Junjaí Minha mãe era dona de casa Então nós éramos sete filhos Éramos sete filhos Eu sou a primeira filha e mulher São três homens primeiro Depois eu A primeira mulher E depois de mim Vieram mais três meninas O meu pai morreu Agora está completando Oito meses Agora em dezembro O meu pai faleceu Com 89 anos E a minha mãe é viva ainda O meu pai tinha muito orgulho Então da sua vida? Tinha E o meu pai era Um arraso O meu pai Ele gostava muito De música De esporte De tudo Ele conduziu a Tocha Olímpica Em 2016 No litoral de São Paulo Em Praia Grande E ele foi o condutor Que passou a tocha Para a cidade de São Vicente Ele sempre foi muito engajado Em esporte Muito ativo A mamãe não A mamãe já era acomodada Mas ele sempre foi muito ativo Ele tinha muito Muito Meu pai é uma pessoa Que se realizou muito Ele realmente se realizou muito Mas é isso Eu acho Então eu tenho três filhos Eu tenho o Lafayette Persaudi Que é o meu primogênito Começou a tocar já com uns 13 anos Lafayette Na rua Na rua com 14 14 anos Em casa Começou bem cedo Eu tenho a Nairiane Persaudi Que é minha filha Do meio Tem 38 anos Mas ela é mais ligada Ela gosta muito de música gospel Também canta muito bem Canta Canta muito bem E tenho a Maria Fernanda Que não tem nada com música A Maria Fernanda Não, não A Fernanda é uma Minha assessora Ligeira Faz de tudo Mas São meus três filhos E dois netos Leide Esse projeto chama-se Festival Gosto da Melhor Idade E a gente sempre procura trazer A questão da idade Do depoimento da idade Sim Como é para você envelhecer? Para mim não está sendo difícil envelhecer Eu acho que você Você toma conhecimento Logicamente A cada etapa da sua vida Você vai Vivenciando Coisas que logicamente Você nunca esperou vivenciar Você passa a ver a vida De uma outra forma Eu acho Bom Em algumas partes mesmo Por mais que você seja Amada pela sua família Reconhecida Pelo seu público Mas você tem etapas Meio sofridas também Consigo mesma Mas eu acho que Mesmo assim Sou privilegiada ainda Mesmo Você Porque às vezes Você sofre E vê o mundo A situação do mundo Do ser humano Não é só pelo seu Sofrimento Eu acho que De uma forma geral Você vê a vida Porque quando a gente É muito jovem A gente não pensa em nada A gente não vê nada A gente quer curtir Você olha somente para si E conforme você vai amadurecendo Você passa a ver A vivenciar a vida E a ver Como a vida é Então Eu não sei Eu sou uma pessoa Que olho muito O que é O que está rolando Às vezes você acaba sofrendo Em ver justamente Os acontecimentos do mundo Então envelhecer Eu acho que Não é difícil Mas também Não é fácil Nesse sentido Outro dia Rimos muito Porque Contar Não Porque é assim Eu acho Quando você grava Quando você chega Igual eu cheguei De macacão de lorex Cantando Aquele agudo Oitavado Aí Porque as pessoas falam assim Leide E a geração que está aí Eu acho que a geração que está aí Está certa É isso aí Porque quando eu comecei Alguém Já tinha ficado A fila Eu já tinha entrado na fila Na frente Alguém já tinha ficado Com todo respeito Em termos de produto Alguém já tinha sido consumido Já tinha ido para trás Então aquela hora Foi a minha hora Ótimo Hoje A lei de Jesus Já foi consumida Já foi para trás Né Quem está aí Estão outras pessoas Outros artistas Porque eu acho que o artista Ele é um produto realmente Então O que nós estávamos ouvindo Outro dia O que eu ouvi Não foi nem a questão Da Vanusa Que aliás Eu adoro a Vanusa Amo aquela música Vem Vem pra bem Perto Dos meus olhos Somente a ti Eu quero amar Acho linda essa música Sempre vou lembrar Da Vanusa com essa música Então Nós estávamos Porque nós estávamos Lembrando o seguinte Aí a pessoa morre As pessoas vêm Nossa Vai fazer tanta falta Pra quem? Porque Outro dia Faleceu um ator Eu acho que tinha uns 30 anos Que ele não trabalhava Aí alguém falou assim Nossa Vai fazer tanta falta Ai gente Para Se a pessoa está encostada Há 30 anos Sem trabalhar Que falta Eu não estou dizendo Que o artista Não tenha valor Mas o que eu acho Hipócrita É a pessoa dizer Ai que falta Ele vai fazer Ah me poupe Se ele ia fazer falta Por que você não trabalhou Com ele antes Se tem 30 anos Que ele está parado Ai vai fazer tanta falta Para Isso aí não existe As pessoas têm que ser Aproveitadas Enquanto estão Com saúde Vivas Depois que morrer Querida Se não quiser dar nota Morrer Eu olhei de zoom Não precisa nem dar Entendeu? É Deixa que a minha família chora Mas é verdade É hipocrisia Ai vai fazer tanta falta Por que meu amor? Se tem 30 anos Que ele está esperando Uma oportunidade E você não deu Então eu não me apego A isso Graças a Deus Eu vivo bem Sabe por que? Eu faço meus shows Eu trabalho Com alegria Com felicidade Eu canto os meus sucessos Eu canto os sucessos De quem estiver nativa Eu quero trabalhar Eu quero viver Não vou ficar me amarrando Em mentalidade De coisa retrógrada Sabe? Em termos de trabalho Não Então vamos trabalhar Aí eu vou falar assim Mamãe O que é essa velha aqui? O que é essa velha aqui? Mamãe Olha Que lembrem de mim Vão lembrar de mim Como se lembra de todos Eu não vou ser diferente De ninguém Vamos falar Olha Um dia Eu me lembro Que meu filho Falou assim Mãe Quem é essa Como é que é? Quem é? Quem é essa cantora aí? Mas não lembro Se foi Lafayette Ou foi Nariane Eu falei Essa cantora não Essa aí é uma grande artista Então quando você Falar o nome dela Fale com muito respeito Porque ela é uma grande artista Mas isso é um ponto de vista meu Que sou artista também, né? Porque geralmente as pessoas Vão me lembrar como Como é que eu posso ver Linda Batista Eu sei que foi uma Grande cantora Como toda a geração dela Mas vão lembrar de mim Como qualquer outro artista Que já morreu Eles vão ver no meu release No Wikipedia Ah, essa aqui Olha, Lady Zoo Quer dizer, mas Ser lembrada como Qualquer outro ser humano E qualquer outro artista E é assim que eu quero ser mesmo Lembrem-se de mim Agora, meu amor Depois Esquece Vou fazer tanta falta Pode ser só você? Ai, meu Deus Não é? As irmãs Galvão Eu quero esquecer que você já foi meu Eu quero de você me libertar Mas não consigo imaginar Alguém deitado em seu lugar Tentando dar amor a quem É de você e mais ninguém Só você Por você Sem você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Ter você Eu passo a noite me perdendo Sem você As músicas que eu ouço Lembram só você Por mais que eu tento Não posso evitar Mas quando eu saio Pra esquecer Eu vejo sempre Seu olhar Em cada rosto Sem querer Vejo você E mais ninguém E só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Ter você Eu passo a noite me perdendo Sem você Só você Meu coração vibrando chama Amar por você Ter você Eu passo a noite me perdendo Sem você Eu sou a noite me perdendo